Quando você fica julgando todo mundo e tal, você cria esse clima insano da cultura atual, que é esse clima que vai do me too pro pro wokeismo, pra não sei o que, que é tudo, toda hora, todo mundo está transgredindo alguma lei desse novo mundo. E mesmo, é claro que a esquerda faz isso por padrão, default, só o que faz da vida, mas a direita também fica nessa, querendo achar o cara que traiu o movimento, o cara que fica numa doideira, numa pira, sabe? Que não faz bem pra ninguém, que é pura insanidade. Você está preocupando com a vida dos outros, é igual uns cara, teve gente que veio me xingar, aí os caras falaram, Guilherme, isso que não é que eu falo, por que o cara está preocupado com a minha vida? Eu tenho muita coisa pra fazer. Tipo assim, eu não tenho tempo a parar e preocupar com a vida dele, tipo, preocupar com a dele, o cara está preocupado com a minha. Então, essa cultura de querer julgar e meter na vida dos outros e falar dos outros e da fofoca e do, e do, e do, é uma cultura má, é uma cultura maligna, fofoca, e no Brasil tem a cultura da fofoca sem dúvida também, então também não é que não tenha esse lado. E a cultura da fofoca, ou de julgar, ou de ir atrás dos outros, então o Americano tem mais a cultura de julgar meio moralisticamente, ou o Brasil é mais da fofoca, né? Essa cultura de julgar ou de fofoca, ou do que seja, de se meter na vida dos outros, é uma cultura nociva, ela é má, porque com os outros você tinha que ter uma visão mais misericordiosa, sem dúvida, e mesmo com, com, com essas pessoas, tipo assim, a menina do Only Fans, a outra lá que era prostituta, a outra que era da pornografia, o outro que era vagabundo, que era não sei o que, cara, eu não estou preocupado com isso, do ponto de vista pessoal, essas pessoas, eu acho que elas têm que voltar pra moral tradicional e voltar a viver uma vida delas e parar com essa porcaria e renegar o que elas podem do passado. Vão ter sequelas na vida delas? Quanto pior foi, mais sequelas vão ter, mas mesmo assim nós temos que conduzir elas pra uma vida moral, então eu preciso falar pra ela, eu não ligo. Ai, eu sou do Only Fans, você tá me julgando, tá nem aí, não ligo, só que isso é errado, é o que eu acabei de falar, isso corrompe as pessoas. Ah, fulano é prostituta, então você vai julgar, não, zero, isso aqui era errado, então vamos parar com isso, vamos achar outro caminho. Fulano era vagabundo lá, o cara enganava os caras, não sei o que, cara, isso é errado, para com isso. Então, as pessoas têm que voltar pra confissão, têm que voltar pra confeccionar, têm que voltar a confessar os pecados e não ficar julgando umas às outras, elas têm que voltar a se confessar e voltar pra vida delas, eu não me interesso dos problemas que você tem na sua vida, se você tem uma amante, se você tem não sei o que, eu me interesso que você entenda que isso é errado e volte pro confessionário e rasgue essa porcaria e agora todo mundo começa a olhar a coisa pra sanidade, o confessionário é fundamental, se as pessoas não voltarem pro confessionário, nada vai mudar.